Se liguem só nesse saldo desse app, além de eu já ter sacado 140 reais no Pix com esse app, eu já tenho mais 64 reais com ele. Se liguem só no nosso segundo app, além de eu já ter sacado 150 reais com ele, já tenho mais 12 reais e 88 cent... Oi, oi pessoal! Hoje eu vim trazer dois aplicativos, ambos com prova de pagamento, que eu acabei de receber e juntos eu recebi quase 300 reais. E eu já vou deixar aparecendo aqui pra vocês que eu recebi no Pix, caiu no mesmo dia na minha conta, o aplicativo paga muito rápido, gente. Parece muito com aquele caching, mas não é tão de imediato assim, mas ele paga no mesmo dia. Se você solicita 150 reais no Pix, cai no mesmo dia. Então eu vou ensinar vocês a conseguirem sacar valores altos com dois aplicativos hoje que eu testei, consegui sacar e resolvi trazer aqui pra vocês. Se vocês querem acumular quase 300 reais, fica até o final do vídeo. E lembrando que eu faço um Pix de 2 reais pra todos os meus inscritos. Não é sorteio, você que tá me vendo, eu vou transferir 2 reais pra sua conta. Pra isso é muito simples, vocês vão clicar no primeiro link aqui embaixo do comentário Pixado, vão instalar esse aplicativo de banco gratuito e se cadastrar. É totalmente seguro e gratuito, tá pessoal? Se cadastrou, eu vou ter acesso ao seu WhatsApp. Eu ou a minha equipe vamos entrar em contato com o seu WhatsApp solicitando seus dados do Pix. E de quebra, você pode solicitar um cartão de crédito com o limite de até mil reais, mesmo tendo nome sujo ou score baixo. Que nem esses prints que eu tô deixando aparecendo pra vocês, que são pessoas com score baixo e nome sujo que foram aprovadas. E eu também faço um Pix de 10 reais todos os dias pros meus inscritos. Não é sorteio também. E se você quer levar 10 reais ainda hoje, segue o passo a passo. Primeiro, você precisa ser inscrito no canal, tem que deixar o like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo lá no WhatsApp com pelo menos uma pessoa. Seguiu esse passo a passo? Volta pro meu vídeo, assiste ele por completo e deixa muitos comentários. Se você for a pessoa que seguiu todo o passo a passo e mais comentou, eu respondo 3 comentários seus solicitando seus dados do Pix. Não esqueça também de deixar o like nesse vídeo, não te custa nada, mas me ajuda muito no crescimento do canal. E o principal de tudo, né pessoal? Confere se tá inscrito no canal. Se ainda não tiver inscrito, se inscreve e ativa o sininho das notificações. E agora, sem mais violação, vem comigo pro passo a passo do app de hoje. E pra estar instalando o aplicativo de hoje, basta clicar no segundo link, aqui embaixo do comentário fixado. Clica lá, vai redirecionar você pra instalar. E agora, vamos direto pra tela do meu celular. Pessoal, vamos lá então, pro nosso primeiro aplicativo que pagou esse valor no Pix, que eu tô deixando aparecendo aqui pra vocês. Antes de tudo, pra já começar com dinheiro no aplicativo, A gente vai clicar aqui em tarefa e vai procurar, pessoal, a parte que tá mais ou menos aqui, insira o ID de convite. Procurem essa parte, porque eu já vinculei um ID de convite, pra vocês já começarem com muitos pontos, pessoal. Eu vou deixar meu código aparecendo aqui pra vocês. Então, na aba tarefas, aqui, insira o ID de convite. Vocês coloquem esse aqui pra já começar com dinheiro. E agora, a gente vai começar a explorar o aplicativo, que eu já digo de antemão, que é viciante e dá dinheiro, pessoal. Primeira forma de ganhar dinheiro no aplicativo, tem esses joguinhos aqui. Que a gente tem que juntar de três em três imagens iguais, ó. A cenoura, aí pega a maçã, vamos colocar mais um. O regador, esse matinho aqui, e a gente vai juntando, pessoal. Quando finalizar, a gente vai ganhar pontos que dá pra trocar por dinheiro de verdade. Então, eu vou pegando os meus aqui. E até porque esse joguinho é viciante, pessoal. Eu, particularmente, adoro. Eu gosto de jogar, mesmo não valendo dinheiro. Então, vamos lá. Estamos quase. Vamos pegar mais a maçã aqui. Cadê a bendita da maçã? Tá embaixo aqui da cenoura. Pegador. Tá? E ok. Finalizamos aqui. Vocês podem ver que eu tenho um saldo de R$64,00 pra sacar ainda nesse aplicativo. Ganhei 60 pontos. Se eu quiser o dobro de moedas, ou até vezes 5, esse valor que eu tenho aqui, basta clicar aqui em múltiplas moedas. A gente vai assistir um anúncio e pode ganhar vezes 5 essas moedas, tá, pessoal? Então, toda vez que aparecer pra você assistir o anúncio pra ganhar o dobro de moedas, vocês cliquem, porque vale muito a pena. Tá. A primeira forma de ganhar dinheiro, então, jogando esse joguinho aqui. Segunda forma, esses pontinhos que estão aparecendo na tela, você clica neles, assiste o anúncio e coleta. A melhor de todas as formas de ganhar dinheiro, clicando aqui em tarefas. Como o próprio nome já diz, tem várias tarefas aqui pra gente completar, ganhar pontos e trocar por dinheiro de verdade. Temos o caça ao tesouro, vamos estar clicando aqui. Aqui a gente vai estar clicando nas pazinhas, né, e vendo o que a gente vai estar ganhando. A gente vai clicar aqui na pazinha e vamos ver o que a gente vai ganhar. Ganhei moedas. Vamos ver o próximo. Ganhamos 255 moedas, como eu já disse pra vocês, pra ganhar até vezes 5 esse valor, clique em múltiplas moedas. Ganhei aqui bastante pontos, pessoal. Temos o cartões da sorte também, vamos clicar aqui. E aqui a gente vai raspar o dedinho sobre a tela, ó, ver quantos pontos a gente ganha. Vamos lá, opa. Ganhamos 80 pontos. Temos o check-in diário, ganha 300 pontos todos os dias que entrar no aplicativo e clicar ali. Prêmios jogando games, vamos clicar em gol e vai redirecionar a gente pra esse joguinho, pessoal. Então esse game a gente pode ganhar até mil pontos e três diamantes jogando. Inscrevendo aqui nos aplicativos, ganha mil pontos, clicando nos anúncios, ou seja, assistindo anúncios, ganha pontos. Assistindo vídeos que são os anúncios também, jogando raspadinhas, giro da sorte que é a roleta. Essa aqui é a máquina caça níqueis, que a gente clica lá na alavanca e vê quantos pontos a gente ganha. E, enfim, pessoal, tem várias opções. E a última delas, convidando pessoas pro aplicativo caso vocês queiram, mas não é obrigatório. Com calma, assim que instalar o aplicativo, vocês vão vendo opção por opção, mas tem muitas formas de coletar pontos nesse jogo. Aqui é basicamente as mesmas opções que tem lá na aba de tarefas. O slot aqui, que é a máquina caça níqueis, sorteio que é a roleta e convidando pessoas. Então são essas as formas de ganhar dinheiro nesse primeiro aplicativo. Agora pra sacar, a gente clica ali em sacar, ao lado da nossa pontuação. Vamos clicar aqui em ok, nas regrinhas de saque. A partir de R$0,15, assim que você instala o aplicativo, você já pode sacar pela PagBank. E depois, a partir de R$0,20, R$1,80. Já pelo Pix, os valores são a partir de R$20 até R$140 de uma única vez. E agora nós vamos para o nosso segundo aplicativo, que me pagou esse valor que eu tô deixando aparecendo aqui pra vocês, tá, pessoal? O aplicativo também paga no Pix e é basicamente a mesma coisa que esse que eu acabei de apresentar pra vocês. E pra instalar, basta clicar no terceiro link, aqui embaixo do comentário fixado. Estamos dentro da interface principal do nosso segundo aplicativo. E assim que você instalar pra já começar com dinheiro, vai clicar aqui em meu e clicar nessa parte de insira o ID de convite. Eu vou deixar o meu ID de convite aparecendo aqui pra vocês. Vocês vão vincular aqui e ganhar 3, 3 mil pontos apenas por vincular um código de convite. E agora a gente vai começar a ganhar dinheiro de verdade com esse app. Primeira opção de ganhar dinheiro tá ali embaixo na casinha, pessoal. Aqui tem vídeos pra gente tá assistindo como se fosse um YouTube, TikTok, Kawaii, até mesmo Instagram, pessoal. E em cima a gente escolhe o que a gente quer assistir, entretenimento, música, jogos e muito mais. E aqui estão os vídeos. É muito fácil pra gente coletar pontos aqui. Já tá rodando o meu vídeo aqui, ó. Vocês que vão estar baixando o aplicativo vão ver que vai ter um baúzinho aqui completando. Toda vez que completa esse baúzinho, ele fica inteiro vermelhinho. A gente ganha um baú com moedas dentro, tá, pessoal? Outro adendo muito importante. Todos esses pontinhos que estão aparecendo na tela, a gente consegue coletar. Pra isso, basta clicar em cima de cada um deles. Vai tá assistindo um anúncio e coletando seus pontos. Eu aqui já ganhei 13 baúzinhos. Vou clicar em cima do baú pra ver quantos pontos eu ganhei. Vai redirecionar a gente pra aba Recompensas. E a gente vai clicar aqui em abrir os baús que a gente coletou. Vamos abrir. Ganhei 196 moedas aqui, pessoal. E o meu saldo de R$12,89. Se eu quiser continuar abrindo, ainda tenho 12 baús pra abrir. E vou ganhando pontos a todo momento. Ganhei mais 165 moedas. Só com esses dois baús eu já ganhei dois centavos de forma muito rápida. Então, nessa primeira opção aqui da casinha, a gente vai assistir vídeos. Vídeos longos ou vídeos mais curtos pra ganhar baúzinhos que tem moedas dentro. Agora, nessa parte de Recompensas, é uma das partes mais completas pra realmente coletar pontos. Temos os baús que a gente completa e abre. Temos a roletinha aqui, que basta clicar em abrir. Aqui nós temos 10 oportunidades restantes por dia pra gente rodar a roleta, tá, pessoal? Basta clicar em começar agora e a gente pode coletar até 10 mil pontos. Temos essa opção da moeda. Vamos clicar em abrir. E aqui, pessoal, eu vou explicar como funciona pra vocês. A gente vai coletar de cara aqui, ó. Receber. Por exemplo, eu já tenho R$5,29. Posso sacar esses R$5,00, Luana? Não. Aqui nessa parte é acumulativo. Pra você sacar esses R$5,29, você tem que coletar mais R$108,00 pra coletar o valor total, tá, pessoal? Então, aqui, na minha opinião, não vale a pena, porque é muito difícil de você alcançar esse valor. E depois tem as outras opções, fazendo check-in, preenchendo um código de invitação, que eu vou deixar meu código aparecendo pra vocês novamente. E aqui são as mesmas opções daquele outro aplicativo que eu acabei de divulgar pra vocês. Então, eu recomendo que vocês baixem o aplicativo e vejam opção por opção aqui, porque o aplicativo tem muitas formas de coletar pontos. Já pra sacar, vamos clicar em meu, lá embaixo, e sacar ao lado do nosso saldo. Mesma coisa, assim que instala o aplicativo, pode sacar R$0,20 pela PagBank, tá? E depois, começa a sacar a partir de R$15,00, R$20,00 até R$100,00. Já pelo Pix, a gente começa sacando a partir de R$50,00 e pode sacar até R$150,00. Diferente do outro aplicativo, nesse aqui, a gente pode clicar em recarregar e recarregar o nosso celular. A partir de R$50,00 até R$100,00. Então, os aplicativos de hoje foram esses. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se chega até o final, comenta aqui embaixo, cheguei até o final, que eu adoro ver as pessoas que conseguem chegar até o final dos meus vídeos. Um super beijo e até o próximo vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo.